Salve, salve, rapazes! Vamos lá, hein? Footdraft tourando, começando aqui mais ou menos. Poderia já vir uns totes bravos, mas tudo bem, já deixa o seu like pra dar aquela sorte. Também se inscreva no canal, ajuda muito. Olha só, vou de marézinho, tá? Vamos de marézinho aqui no começo. Ponto esquerdo ali, bom. Aí o problema tá aqui. O ataque não veio bom também, né? Os capitães não foram tão bons, o ataque não veio bom. Isso me leva a crer que talvez vamos ter que montar outro time, porque esse início aqui tá triste, já tinha que começar com tudo. Nossa senhora, manos. Tá, calma aí, Doninha aí. Ou você vai nos ajudar ou você vai ficar assim o jogo todo. Então, sim, tem... Isso! Começou a melhorar. Ballyham totes. Ballyham totes, tem o Brent totes, mas vamos de Ballyham. Agora é só pra vir uma sequência brava, tem que vir. Não, Doninha, não. Ah, rapaziada, eu acho que a gente vai ter que ir pro time 2, hein? Não tô vendo futuro nisso aqui. Olha só os outros volantes aqui. Também não foi nada daquilo. Complicado. Só o Ballyham totes, por enquanto, é o diferenciado. A zaga também tá ruim. Lacroix, vamos lá. Mais um zagueiro. Blank, pelo menos o Blank. Ai, com o Titan aqui, nervoso. Tá, lateral esquerdo agora, Doninha. Lateral esquerdo. Bora, 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 bora. Cap de Vila? Cap de Vila. Tem uma cartinha dele melhor, mas... Tá tudo bem, tá tudo bem. Lanzinho ou Zanetti, hein? Lanzinho ou Zanetti? Eu vou de Lân, eu acho, hoje. Vou mudar um pouquinho. Sempre pego o Zanetti. E no gol, a gente vai fechar com... Gulax. Então é o seguinte. O time tá fraco. Tirando aqui o Blank e o lateral direito e também o nosso amigo Ballyham, o resto tá muito fraco. É muito jogador pra mudar. Tem o Mané lá também, mas o Mané tá até fora de posição. A gente já começa com azar no gol, né? Porque não tem goleiro bom, ó. Quer dizer, 85 até que é médio, vai. Lateral direito. Deixa eu ver. Já temos o Lân. Aí me complicou, né? Poderia ser o esquerdo ou um zagueiro melhor. Tudo bem. Eita! Não é dia. Não é dia de draft. Pelo menos nesse time aqui não tá rolando. Cara, tá horroroso. Valeu tempo que eu não pegava um draft tão fraco. É muito fraco. Opa! Aí manda o De Bruyne pra fazer de conta que tá tudo bem, né, Doni? Te conheço. Vou fazer o seguinte. Vou ter que improvisar aqui. O Bellerand talvez vai jogar de volante. Se a gente jogar com esse time. Porque não tá fácil a situação. Deu o Piero, mas tem a própria cartinha dele que é melhor que essa. Então eu vou deixar essa aqui de lado. Vamos pegar o Romarinho. Porque Romarinho é Romarinho. Nuno Mendes. Lateral esquerdo interessante. Bom, já dá um up nosso lateral esquerdo aqui. Mesmo fora de posição ele é interessante. Muito interessante, na verdade. Tá, eu acho que eu vou pegar o Mudrick. Deixa o Mudrick aqui. Dois Tots. Mas, ó, os Tots que estão aparecendo. Tá vendo que não são Tots brabos mesmo? Eu até vou pegar esse cara aqui pra botar aqui. Mas não são Tots. Tá ligado? Top de linha. A gente não tá com essa sorte. Suárez. Faltam duas cartinhas aqui. Nossa, esse draft foi fraco, gente. Faz o seguinte. Deleta tudo e vamos pro próximo time. Mudamos de tática. Time dois. Vamos embora. Cantona. Vai ter que ser ele. Essa tática não tem pontas, tá? Então a gente tem que torcer pra vir meio campos ofensivos excelentes. E atacantes bons. Tem um Ralandinho aqui. Tá, mas é o seguinte. Raland tem Tots. E tem Tots. Cara, e tem uma cartinha que eu quero muito que é o Cristiano Ronaldo Tots. Eu não sabia que ele tinha Tots. Eu fiquei sabendo esses dias aí. Eu tava viajando. Então se apareceu o CS7 Tots, ia ser muito bem-vindo. Temos agora Neymar, Muciala e Fekir. Vou pegar o Ney. Mas também não é um início daquele jeito que a gente gosta, né? Cês tão vendo. Sancho. Tudo bem que todo mundo acima de 90 pelo menos. Tirando o atacante que tem 90 cravado. Vamos lá. Volante. É, rapaziada. Acho que o dia não tá pra mim hoje, hein? Acho que hoje não... Opa, esse enzinho pra dar uma confiança. Boa. Deu uma fortalecida. Vamos de zaga então. Vamos de zaga. Calma. Vai dar tudo certo. Eu fico feliz. Aí do nada vem os jogadores mais ou menos. Gomes. Um xerifão. Marquinhos. Esse Lacroix vai roubar a vaga do Marquinhos. Esse tem mais velocidade, mais físico. Brabíssimo. E na lateral esquerda vamos com Mendy, Alex Telles. Zinchenko ou Nuno Mendes. Foi de Alex Telles. Lateral direito. Dodô. Porque esses caras aqui tem cartinhas melhores. E vamos fechar agora com um goleiro bom. O goleiro que vai pegar tudo. Isso. Cobel é brabo. Esse Cobel aqui confia nele, tá? É o seguinte. Melhor do que o time passado. Já estamos com 90 de classificação. Mas precisamos de algo mais também. Goleiro reserva. Vou pegar aqui o Lafon. Ok, ok, ok. Roberto Sumed... Molina. Caramba, boa. Boa demais. Estou precisando lateral direito. Até de zagueiro eu estou precisando na real. Mas vamos já fechar lateral direito com Molina. Vai ficar ótimo aqui, mano. É mais um zagueirinho bom. E aí? Mais um lateral direito. Mano, mandou dois laterais direitos. Para que isso? Deixa eu ver. Lourenço eu não testei ainda. Se ele fizesse a zague, eu botava ele na zague. Eu juro. E o Klaus? O Klaus é melhor que ele, mano. Tem mais ritmo. Perde na defesa e no físico, né? Mas ele tem dedicação alta. Deixa eu pegar o Klaus aqui, vai. Deixa eu ver se Molina... Molina faz... Não, não faz zague improvisado. Tudo bem. Tudo bem. Também temos bons jogadores. Não merece o Klaus vai fazer a zague para a gente. Aqui vamos pegar o melhorzinho. Vamos embora. Continuar. Precisamos de volante. Casemiro e o Belleran. E aí? E aí? Improvisamos o Belleran, que joga de volante. Ou vamos de Casemiro, que é brabo? Vamos improvisar o Belleran mesmo, tá? Ficar com dois volantes brabos. Seguimos. Aqui foi tudo ponta, tirando o atacante aqui. Não vou usar nenhum deles, né? Deixa eu pegar esse atacante mesmo. Cara, precisava de um atacante nervoso. Manda o Cristiano Ronaldo Totes para a gente. Bremer. Melhor do que o Gomes. Então a gente ganha um upzinho na zaga. Walker. Já temos laterais. A gente já está bem de lateral. Mas vai ser ele. Mano, é reta final. Tem que vir um atacante aí nervoso, pô. Ou meio campo ofensivo, né? Finalzinho aqui, triste. Nossa, nenhum Totes, mano. Cara, não é possível, gente. Agora, 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 agora. Mais ou menos. Mais ou menos. Esse final aqui foi triste. Caramba, mano. Ainda não estou feliz. Não estou com sorte hoje. Vamos para o próximo time. Será que vai na tentativa número 3? Tentativa número 3. E já não começa bom, hein? Já não começa bom, mano. O que é isso, velho? Estamos com aquele azarzinho, né? Maroto. Vou pegar o Cole. Ou o Lucas. Vou pegar o Lucas, amor, que ele vai para o banco, tá vendo? E aí me abre espaço aqui no time inteiro, ó. Bora. Cantonado de novo. Mas aí veio o Sanches e o Cruyff. Vou de Sanches. Pode aparecer, Cruyff, agora que eu boto você no time. Deu o Piero Puskas. Ok. Um ataque mais interessante. E agora? Não foi o que eu queria, mas vamos de Martial. Vamos de Martial. Se a gente conseguir um CR7 Tots depois, vai ser lindo. Meio campo central. Merino e Chave. Confesso que o Merino é mais apelão que ele. Olha lá. Tudo acima de 80 praticamente, né? E agora poderia aparecer um De Bruyne para a gente. Modric. E Belleran. Que isso? Vou de Modric. Porque o Belleran vai aparecer agora de novo. Estou confiando. O que eu falei? Que isso, mano? Nossa senhora. Tudo acima de 90. Esse Belleran é muito apelão. Olha esse meio campo. Doideira. Doideira demais. Bom, que a zaga vai vir de ruim agora não está escrito. Porque o ataque, o meio campo foi bom. Pior que não, hein? Temos o Romero. Temos o Timber. Eu vou de Romero. Romero é bom zagueiro. E agora mais um zagueiro bom. Não foi ruim. Poderia ter sido melhor, é verdade. Vou pegar o Danfries aqui. Confiar na lateral, hein? Pode vir aí um cara brabo para a gente. Mas não foi o caso. Vamos de um ambissaca. Depois a gente volta aqui para a lateral. Vamos para a esquerda agora. Isso. Isso foi ótimo. Vamos pegar o Ravigalã. Cara, está bom isso aqui, velho. Esse time aqui, finalmente. Finalmente. Ah, goleiro. Sabia que ia dar ruim em alguma posição, né? Então laterais. Quer dizer, lateral direito e goleiro está fraco. E outra, né? Se a gente conseguir um zagueiro melhor, vai ser bom também. De resto, está bom. Vamos lá. Goleiro reserva, ó. Já deu ruim, cara. Mano. Deixa eu pegar o Aldeiro aqui. A gente vai sofrer com o goleiro. Esse draft é sempre assim. Agora que o time veio bom, o goleiro é ruim. Veio agora. Ó, lateral direita já dá para a gente dar aquela melhorada, hein? Vamos confiar no Hakimi. Dá para usar o Cancelo também lá. Vou de Hakimi. Cancelo de novo. Opa, James. É isso. Tudo bem que precisava de um zagueiro melhor. Poderia estar parecendo um zagueirinho, né, Doni? Mas vamos fechar com o James. Vai dar uma segurança boa para a nossa zaga. É o seguinte. Se aparecer um zagueiro, a gente vai pegar um zagueiro bom. E também um atacante no lugar do Martial. Ainda vem De Bruyne. Veio Bruno Guimarães. Que isso, mano? Vou pegar o Bruno Guimarães. De Bruyne tem outras cartinhas melhores. Salah. De Maria. Eu não testei o De Maria ainda. Eu não testei o De Maria ainda, mano. Calma, calma. O Salah eu já testei e é monstro. Mas esse De Maria eu não testei ainda. Oxi, estou pensando em De Maria, gente. O Salahzinho é monstro. Nem se compara, né? Inclusive o Salah só perde no passe, eu acho, aqui do De Maria, mano. Mas como eu já testei o Salah... Ah, mano. Que difícil, velho. Que difícil. Vou pegar o De Maria. Nossa, que dor no coração deixar esse Salah fora. Que difícil. Na moral. E aí eu posso fazer o seguinte. O De Maria pode jogar aqui. E o Sanches pode ser o atacante ou o Puskas. Depois eu vejo isso. Tá? Porque ele joga de atacante também. Então dá pra fazer isso. Até o De Maria joga. Cara, mas que triste deixar o Salah fora. Aparece de novo, Salah. A gente dá um jeitinho pra você. Apareceu, mas não quero nessa forma, não. Zanetti faz a zaga. Faz lateral esquerdo e meio campo central. O Fernando faz a zaga. Então a gente vai botar o Fernando aqui pra ser nosso zagueiro no lugar do Dan Fries ali. Ih, rapaz do céu. Nosso problema no gol foi resolvido do nada. Faltam três cartinhas. Tá, essa reta final vai ser triste. Já tô vendo. É sempre assim, né? A reta final é triste. Ou não. Ou não. Que isso? Rapaz, olha esse N com o que apareceu também. Mano do céu. Quem que vai ser reserva nesse time no ataque, hein? Alguém vai ter que sobrar aqui. Caramba, velho. Eu acho que o Sanches vai sobrar. Nossa, vou ter que ver o que eu vou fazer direitinho. Ou... Eu acho que eu tô pensando em fazer isso, tá? Deixar o Puskas aqui, ó. Enfiado no ataque. Ele tem perna ruim em cinco estrelas. Joga de atacante. Mano, difícil. Deixa assim por enquanto. Complicado. Dúvida boa, né? Pro ataque. Ih, rapaz do céu. Não é possível, mano. Dá pra fazer dois ataques aqui, velho. Olha isso, mano. Caramba, velho. Olha o que dá pra fazer. Bom, o cara que tem finalização mais alta do time é o Puskas. Tem 97. Então ele vai ser o centroavante oficial, tá? Agora é o seguinte. Dói fazer isso, mas eu vou testar o Di Maria. E o Deu Piero vai ter que ser banco junto com o Sanches. A gente vai mudando aí. Vamos testar também o Sinicuncu aqui. O ataque ficou maravilhoso, né? O meio campo também, mano. Ficou monstro. Caramba, 93 de classificação, rapaziada. Deu uma classificação muito alta. Isso que eu não fiz aqui ainda, ó. Posso botar o Fernando aqui. Já vou começar com o Fernando titular. Vai, vou perder um pouquinho de trozamento. Mas a gente já começa com tudo. Fernando titular junto com o Romero. O treinador vai ser o Bruno Lage. E vamos pro jogo. O time dele também tá bom, tá? Tem jogadores interessantes aí. Vamos lá, hein. Boa. Boa jogada. Buscas... Di Maria. A gente vai procurando um espacinho aqui. Buscas... Bellingham. Ah, tem pedido, mano. Três horas com a bola pra perder a bola no impedimento bobo. Fernando bem. Fernando bem. Boa, Fernando. Boa jogada. James. Ele com o... Dividiu ali, mano. Boa bola. Tal Pires. Tocou bem. Não, não é possível. Nosso time atacando até agora. Primeiro ataque do cara que ele consegue lá encaixar gol. E sempre ele, Benzema, mano. Olha o passo que ele achou pro Benzema. Meu pai, quase que a gente tomou dois. Não adianta. Você monta um time absurdo. Mas se você joga contra o Benzema, Tots ou Tots, adeus. Impressionante. Ó, Roberto Carlos. Correndo. Correndo bem. James ficou parado bem. Boa, James. Boa, James. Boa jogada. Buscas perdeu pro Roberto Carlos. Que bola perigosa, mano. De Maria. Buscas. Ai, mano. O cara tá se defendendo bem. Poxa, mano. Vai bloquear em outro lugar. Quase que a gente acerta o passe, mano. Lá vem ele com o Pirrez. O Fernando chegou, a bola ficou com ele. Vai, Romero. Boa. Escanteio. Lance perigoso e... Tem marcação. Boa. Boa. Odrit tentou. Mano, eu não consigo entrar na área dele. Ele tá se defendendo muito bem. Ó, de novo, mano. E corta tudo, velho. Na moral mesmo. Boa jogada. Não consegui chutar, velho. Não consegui chutar, mano. A gente melhorou no jogo. Mas ele tá com uma defesa absurda. E olha que nosso ataque tá bom, mano. Ô, Bellyhan. Ganhou bem. Deu o Piero. Bellyhan. Pegou. Vamos lá, hein. Ai, velho. Não tem jeito de fazer gol, mano. Nossa. Cara, não consigo de jeito nenhum, mano. Olha isso. O cara tá com autoblock, parece. Ah, pra fora. Boa jogada. Ah, esqueceu da bola. Acabou. Passou. Passa pelo Modric. Boa. Ai, mano. Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Isso. Finalmente, mano. Finalmente. N com o cu. Que isso? Que isso? Não, mano. Ele foi levando ali de um jeito estranho demais. Mas... Não, cara. Ele foi ganhando no corpo, meio que na sorte. Vocês viram, velho? Inacreditável. Inacreditável, mano. Só... Segundo tempo só deu a gente. E agora a gente vai tomar mais um. Porque esse cara aí, ó. O Cruyff. Ó. Agora ele perdeu, né? N com o cu. Ah, mano. Muito fechado isso aí. Olha o passo que o De Rea... Acho que o De Rea deu perfeito, mano. Perfeito. O que que foi isso? Mano, inacreditável, cara. Nosso ataque tava muito. Mas esse cara se defendia muito, mano. Muito pior, né? Segundo tempo ele não conseguiu jogar. Mas depois que eu fiz um gol, misteriosamente ele achou aquele golzinho. E tem acontecido isso comigo nos últimos drafts, né? Eu consigo melhorar no jogo. Eu domino a partida no final. Vou lá e perco o jogo. Depois que eu ganhei o draft, fui campeão. Eu tenho perdido todas desse jeito. É bizarro. Olha isso, mano. Oito finalizações contra três. Mais posse de bola. Mais passe certo. Mais dividida. A gente ganhou tudo. Mas aquele gol do Cruyff nos matou. Triste. Nosso ataque tava muito top. É isso. Tamo junto e até o próximo vídeo.